Pintura nova com cheirinho de tinta fresca. Entre os convidados para a reinauguração oficial do CEMEI Cantídio Rodrigues da Silva estava o João e os coleguinhas dele. Eu achei super legal estudar aqui e a reforma foi super legal. O evento para entregar o CEMEI reformulado contou com a presença do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha e do secretário de Educação Divino Gustavo, além de outras autoridades. A unidade, que fica no setor Vila Maria, passou por uma reforma geral que durou três meses. Um investimento de R$ 120 mil, recurso proveniente do Tesouro Municipal. Nós vamos fazer isso, seja na educação, seja na saúde, seja na urbanização, as grandes frentes de asfalto que nós temos, buscando melhorar a qualidade de vida do cidadão Aparecida. O secretário municipal de Educação falou sobre as adequações feitas na unidade. Nós cuidamos da parte sanitária, adequação de cozinhas e principalmente o guarda-coupa, que é uma região que tem um talude grande, porém nós tivemos essa preocupação adequando realmente esses cuidados com as nossas crianças. O CEMEI tem cinco anos de existência e, segundo a direção, já precisava passar por uma reforma. Hoje, estão matriculados aqui 140 crianças dos seis meses de vida aos cinco anos de idade. Mas apenas parte está sendo atendida de forma presencial por causa da pandemia. Agora, com mais conforto. Nós já estávamos há muito tempo buscando isso. A comunidade, sim, ficou muito feliz. O professor, toda a equipe está muito satisfeita com essa obra aqui. Essas unidades, elas eram meio que um trabalho social. Hoje, a gente já sabe que a criança que passa pelo CEMEI, ela tem uma capacidade de aprendizado muito maior do que as crianças que não passam. Então, é importante poder celebrar, avançar nesse sentido. Nós temos feito um trabalho no governo federal, com o apoio dos nossos deputados, está aqui o professor Alcide, senadores também que têm nos auxiliado, para que nós possamos, o mais breve possível, universalizar o ensino de toda criança de aparecida ter esse aprendizado.